O Clima da Seresta O Clima da Serena O que eu tenho é quase nada Quase tenho só como abrigo Traz o quê? E traz o que é seu Vem morar comigo Deu uma palhoça No canto da serra Será nosso abrigo Traz o que é seu E vem correndo Vem morar comigo O refrão maior do mundo aí, ó Senhora! E aqui é pequeno Mas tá pra nós dois E se for preciso E a gente aumenta Depois Tem um violão Que é pras noites de lua Tem uma varanda Que é minha e que é sua Vem morar comigo Nega senhorita Vem morar comigo Vem morar comigo Ô nega senhorita Vem morar comigo O Clima da Seresta E de onde venho E pra onde vou Alô minha amiga Mari Aquele abraço! De onde venho Já não importa Ou já passou Bora trilha do safadão E o que importa É saber Pra onde vou Pia nega senhorita O que eu tenho É quase nada Mas tenho só Com abrigo E traz o que é seu Vem morar comigo Tem uma palhoça No canto da serra Será nosso abrigo E traz o que é seu E vem correndo Vem morar comigo Assim vem! E aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso E a gente aumenta depois Tem um violão Que é pras noites de lua Tem uma varanda Tem uma varanda Que é minha e que é sua Vem morar comigo Ô nega senhorita Vem morar comigo Vem morar comigo Ô nega senhorita Vem morar comigo É pra rocha legal Turma boa do meu maranhão Alô Eri Alô meu parceiro Eu tenho que viajar O trabalho é longe de você Vou dar saudade Vou dar saudade A verdade Eu ligo pra meu bem querer Vou levar no coração Tudo que a gente viveu O amor, minha paixão Eu sou todo seu Vou buscar meus sonhos Eu tô na mão de Deus Se cuida minha vida E lá vou eu E não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza E não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza O sítio do vovô Eu tenho que viajar O trabalho é longe de você Vou dar saudade Apercar Eu ligo pra meu bem querer Vou levar no coração Tudo que a gente viveu Meu amor, minha paixão Eu sou todo seu Vou buscar meus sonhos Eu tô na mão de Deus E cuida minha vida E lá vou eu E não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Direto pra tocar no seu coração Só vai na pinga Só vai na pinga Processo do bolo em paixão Boladinho, boladinho, bora Gente, a gente tá aqui na casa do Antônio Rita É isso aí A gente tá aqui na casa do Antônio Rita Muito bem recebido aqui, tá bom? Cara, gente boa demais E do Ivanildo agora Meu parceiro Ivanildo vai tocar o teclado agora pra gente Bora lá Chama Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro E a meia-noite estou aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Eu sei você tava carente Mas você sabe ficar disfarçando Seu marido não notar Eu sei você tava carente Pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente faz amor Agora diz o quê? Até tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sente saudade E se sente carente Vou lembrar da gente E chama que eu vou E no sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor E a gente faz amor Direto pra tocar no seu coração Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro E a meia-noite estou aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando E te desejando Mas você sabe ficar Olha meu cachê de hoje O seu marido não notar Meu cachê de hoje Meu cachê Eu sei você tava carente Pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Canta comigo aí Vai, vai Você tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sente saudade E se sente carente Vou lembrar da gente E chama que eu vou No sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor E tem meu WhatsApp Quando der vontade E se sente saudade E se sente carente Vou lembrar da gente E chama que eu vou E no sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Direto pra tocar O nome dele é Antônio Rita Agora mais sucesso Vem Puxa Fala meu parceiro O balé lá do Pacujá Galera do Pará Aquele abraço Por que você foi me iludir E achando que eu ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Comprei uma sobrança Pra gente tomar Eu tô te esperando aqui no bar Até sete horas E a Letícia Eu só saio do bar com você Ou a polícia Por que você foi me iludir Falando que eu ia voltar Tu me deixou aqui no bar com você Me deixou aqui sozinho Comprei uma sobrança Comprei uma sobrança E a Letícia E a Letícia A Letícia Aonde você vai com aquele mototaxista E a Letícia A Letícia Eu só saio do bar com você Ou a polícia Sucesso Zé Vaqueiro O original Ô simbora Sucesso Rita Sua ausência Tá fazendo mais estrago Do que a sua traição Lê, 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 lê Minha cama dobrou de tamanho Sem você no meu colchão Seu perfume tava impregnado Nesse quarto escuro Tem saudade desse cheiro De cigarro Nesse álcool puro Eita, eu desculpo tudo Ô Rita Volta a desgramada Volta a Rita Que eu perdoo a facada Ô Rita Não me deixe Volta a Rita Que eu retiro a queixa Ô Rita Volta a desgramada Volta a Rita Que eu perdoo a facada Ô Rita Não me deixe Volta a Rita Volta a Rita Que eu retiro a queixa Sua ausência Tá fazendo mais estrago Do que a sua traição Lê, 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 lê Minha cama dobrou de tamanho Sem você no meu colchão Seu perfume tava impregnado Nesse quarto escuro Tem saudade desse cheiro De cigarro E desse álcool puro Rوقi Eu desculpo tudo Ô Rita Volta a desgramada Volta a Rita Que eu perdoo a facada Ô Rita Não me deixe Volta a Rita Que eu retiro a queixa Ô Rita, volta a desgramada Volta, Rita, que eu perdoo a facada Ô Rita, não me deixe Volta, Rita, que eu retiro a queixa